Já andei pela escuridão da vida Só com a lanterna do meu celular 5% precisa acabar Se acabar a escuridão me leva Mas eu tô tranquilo Que sempre acreditei na luz Na luz do fim do túnel E a luz era meu irmãozinho Que tinha me emprestado um dia Aquele dia lá Aquele 60inho Quando era meu fim Mas não ia desistir Eu só ia não conseguir Mas você fez eu persistir Fiz eu acreditar em mim Fez eu insistir Agora se liga aí Conhecei sem muita música Vou fazer o dance da mãezinha brilhar Conhecei sem muita música Vou fazer o dance da mãezinha brilhar Já falei que eu não vou parar Vou sem descansar Vou sem descansar E se eu conquistar Vou comemorar Vai ser só um brinde pra mim Vai ser só um brinde pra tu Mas é só um brinde pra nós Ei meus ídolos Ei meus ídolos Não se vão ainda Sem fazer um hit comigo Ei meus ídolos Estou trabalhando Pra chegar onde vocês estão Confiar em mim Só precisava disso Agora eu miro na lua Pra acertar na estrela Já falei que eu não vou parar Cada linha que eu componho Eu me inspiro mais Eu me inspiro mais Eu me inspiro mais Eu me inspiro mais Conhecei sem muita música Vou fazer o dance da mãezinha brilhar Conhecei sem muita música Vou me superar Ei Vou conquistar Ei Vou me superar Ei Então vou canetar Ei Decorando tudo na mente Quase sempre, todo dia é isso Eu faço riste, senão eu não existo Conhecei sem muita música Vou fazer o dente da mãezinha brilhar Conhecei sem muita música Vou fazer o dente da mãezinha brilhar Eu sei que eu não tenho brilho Mas aquela estrela eu vou buscar Vou trazer até aqui, quero ver o que vão falar Eu sei que ainda mal vão falar Pode demorar Pode demorar, mas eu tô prestes a conquistar Tô contando meu din Mas não era assim Muito obrigado, irmãozinho Por ter me prestado din Ei Tô contando meu din DJ Ruivo El Fenomeno O Terror O Terror dos Modinhas